Música Está no ar o programa Checkmate. Hoje vamos falar sobre o mercado editorial. Dispositivos móveis, como tablets, celulares e outros leitores digitais, como o próprio Kindle, aparelho em formato de tablet feito especialmente para leitura, tem crescido bastante nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no mundo. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a categoria digital cresceu 200% só em 2014. Porém, ainda temos muitos céticos em relação ao livro digital. Até porque os livros impressos trazem todo aquele sentimento de afeto, de segurar o livro, de sentir o cheiro e manter verdadeiras bibliotecas em casa ainda fazem a cabeça de muitas pessoas. Estamos hoje com o André Palme, um gestor executivo da editora digital O Fiel Carteiro, a maior editora 100% digital do Brasil, uma das maiores, e ele vai conversar com a gente sobre o mercado de livros digitais e como essa tendência pode se adaptar ao país. Obrigada, André, por participar hoje com a gente. Então, André, você acha que os livros digitais vão substituir os impressos? Então, isso é uma coisa curiosa que você falou, né? O livro físico tem essa questão de você ter a posse do livro, de você ter uma biblioteca. Muita gente tem bibliotecas em casa de livros que nunca leu, mas tem aquele objeto exposto. E no livro digital a gente passa para uma relação de você ter acesso ao conteúdo e não mais ter acesso ao objeto. Então, isso promove uma série de mudanças no mercado. Claro, nem todas as mudanças são fáceis de serem passadas, mas o livro digital tem, sim, uma série de vantagens em relação ao livro físico e a gente nunca, apesar de a gente ser uma editora 100% digital, eu vim de uma editora que era física e digital. Então, eu sei da importância do livro digital e a gente nem está entrando nesse debate de qual é mais importante ou o quanto o livro físico vai acabar com... o livro digital vai acabar com o livro físico ou vice-versa. Eu sempre acho que existe uma metáfora ótima para isso, que é o fato de o cartão de crédito existir e não acabar com dinheiro e papel. Tem gente que prefere cartão de crédito, tem gente que prefere papel, tem lugares onde você só usa papel, tem lugares onde você só usa o cartão e vice-versa. Então, a gente acredita, sim, que o livro digital é uma mudança grande no mercado editorial, que ainda vai levar um tempo de acomodação para que isso aconteça, mas que tem uma série de vantagens que você, até por conta da tecnologia, não consegue aproveitar no livro físico. A gente aproveitou o assunto para conversar com alguns estudantes da Universidade São Judas e perguntando se eles preferem o livro digital ou o impresso. Vamos ver quem vai sair melhor nessa briga literária. Prefiro livros. Com certeza o impresso, porque ele me ajuda a ter uma leitura linear, fazendo assim com que eu não perca a concentração na hora da leitura. Eu prefiro o e-book, porque ele pode carregar mais livros, não precisa ter uma estante em casa ocupando espaço cheio de livros. É uma portabilidade, uma facilidade. É bem mais prático o e-book. Eu prefiro impressos, porque quando eu leio no e-book, eu começo a abrir várias outras coisas e acabo me perdendo na leitura. André, a gente acabou de ver, então, que os estudantes da São Judas, pelo menos, eles preferem os livros impressos. E, de acordo com uma pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, junto com o Sindicato dos Editores e a FIP, os livros acadêmicos realmente são mais vendidos nesse formato. Qual a estratégia para os livros digitais nesse segmento de universitários e estudantes? Eu acho que seriam, basicamente, duas boas estratégias. Não é um mercado que a gente atua diretamente, mas se eu tivesse que dar uma opinião, eu diria, primeiro, você consegue carregar muito mais livro com muito menos peso e de uma maneira muito mais prática. E, segundo, essa questão de você poder compartilhar trechos do livro, de você fazer marcações mais fáceis, de você poder, de repente, estudar em conjunto com algum tipo de compartilhamento, acho que isso é uma coisa interessante. E como cativar esse estudante, que, por enquanto, não abriu mão dos livros impressos para estudar? Eu acho que, na verdade, essa questão, muita gente ainda, seja estudante ou não, ainda não teve uma experiência de uma leitura digital, porque as pessoas já usam o dispositivo, mas ainda não leem o livro lá dentro. Então, eu acho que vai muito também das editoras de apresentar o livro digital e fazer com que os leitores, sejam universitários ou não, conheçam o que é ler um livro digital e como é essa experiência, porque muita gente, a grande maioria de quem lê digital gosta. Se não gosta, muitas vezes é porque ainda não teve a experiência de ler um livro no digital. Por exemplo, nos livros de direitos, que a gente tem aqueles livros gigantescos, tem algum plano de editoras digitais de digitalizar esses livros e disponibilizar para os alunos? Olha, a notícia que eu sei, pelo mercado, é que as editoras, tradicionalmente, que editam esses tipos de livros, já fazem alguma coisa no digital. Então, já existem, sim, projetos de livros, principalmente de direito, que são os maiores, talvez, livros técnicos, de serem transpostos para o digital. Mas aí a gente tem no digital também, a gente tem que levar em consideração sempre o seguinte, existem livros digitais que são puramente o PDF do livro físico, feito, colocado na internet, que não oferece recurso nenhum e que aí, teoricamente, não existe vantagem nenhuma em você ter um livro digital que é simplesmente uma cópia de um livro impresso só por ele estar dentro de uma tela. mas existem projetos também que fazem com que o livro impresso seja transposto para o digital de uma maneira que ele ofereça vantagens que a tecnologia permite e que não conseguiria fazer no livro físico. Falando em PDF, se você tem um leitor digital, a gente pode, hoje, entrar no Google e pesquisar algum livro e a gente vai achar um número de sites que oferecem esses livros de graça. Nesse caso, como que a gente faz para os direitos autorais, já que, assim, a pirataria ficou um pouco mais fácil com os leitores digitais? Existe uma discussão internacional em cima disso. Existe, hoje, um mecanismo de proteção de direito autoral que foi criado por uma grande empresa de software, a Adobe, chamado DRM, que as principais lojas internacionais se baseiam nesse sistema de informação. Mas a pirataria é uma coisa que, infelizmente, aí a tecnologia usada de uma maneira errada, ela permite a disseminação da informação muito mais rápida. Mas é aquela coisa, da mesma maneira que existe a pirataria no digital, também existe no livro físico, quantas histórias não existem de xeroxes, de livros que foram parar nas mãos de todo mundo e a pessoa comprou um único livro e o xerox... Então, assim, óbvio, a tecnologia precisa ser um pouco mais manobrada para que ela consiga oferecer um pouco mais de segurança, mas se a gente lidar com as grandes lojas internacionais, todas elas têm uma segurança muito forte contra a pirataria. Outra experiência que a gente tem também, bastante com o livro impresso, é que a gente, às vezes, cria um círculo social perto desse livro. A gente divide com nossos amigos, a gente pega emprestado, a gente troca, vai no sebo. Como que isso funciona no livro digital? A gente pode compartilhar com alguém? A gente pode compartilhar trechos do livro, você pode, por exemplo, colocar nas redes sociais trechos de livros que você está lendo, você pode informar sobre a leitura de algum livro, você pode marcar trechos que você pode passar adiante. O livro em si, aí a gente cai nessa questão da pirataria, o livro em si você nunca pode compartilhar. A não ser que sejam conteúdos grátis. A gente tem alguns projetos de conteúdos grátis, que eles são baixados livremente na internet, você tem acesso ao arquivo, se você quiser pegar esse arquivo e passar para os seus amigos ou para outras pessoas, não tem problema nenhum. Aproveitando isso, sobre compartilhamento, no Brasil a gente tem uma taxa de leitura muito pobre ainda. São menos de três livros que as pessoas leem por ano. Como que os e-books ou os leitores digitais podem aumentar esse público leitor? A média brasileira é uma das menores do mundo, e a gente ainda tem três livros quando a criança está na escola, que normalmente lê pelo menos dois por ano na escola, quando ela está fora. Então, teoricamente, se a criança não estivesse na escola, ela leria um livro por ano. A média francesa é de 15, 16 livros por ano. Aí o livro digital pode ajudar muito. Primeiro, porque a distribuição dele é muito mais rápida. Então, você imagina um país do tamanho do Brasil, com um livro digital, ao mesmo tempo que você compra um livro morando em Manaus, você recebe ele no mesmo tempo que se você comprasse ele na Avenida Paulista. Então, essa é uma grande vantagem de distribuição do livro digital. O livro digital tem, por princípio, ser mais barato. E ele está dentro de um ambiente que, teoricamente, a gente falando principalmente das crianças que cresceram nessa geração com tablets e com celulares, que estão acostumados a essa tecnologia de computação, ela já está dentro de um ambiente que a criança já está acostumada a usar. Então, não é a criação de um segundo hábito, que é o hábito da leitura. Teoricamente, ela já consome leitura dentro de um ambiente que ela já está, que é o smartphone, ou o tablet, ou o computador, e ela agrega uma nova informação de um livro lá dentro. Então, além do desafio de ter o dispositivo, a gente também tem o desafio de fazer a população brasileira ler, no caso. Sim. A gente tinha um grande problema para o mercado de e-book no Brasil até 2013, que era o acesso à tela. Então, nem todo mundo podia comprar um smartphone ou um tablet. Hoje em dia, esse problema está praticamente resolvido. Você compra desde aparelhos muito caros, tops de linha, como um iPad, um iPhone, até aparelhos de R$ 150, R$ 200, que permitem uma leitura. Obviamente, como toda tecnologia, nem todo aparelho permite toda a função e toda a possibilidade que os livros digitais têm. Mas esse era um problema que existia no Brasil que não existe mais. Então, esse problema está praticamente resolvido. Todo mundo hoje tem acesso a um aparelho, seja ele um smartphone ou um tablet, que permite a leitura digital. Quando você diz que todo mundo tem acesso, a gente sabe que o nosso país, apesar de tudo, a parte do Sul é mais desenvolvida. Então, por exemplo, em São Paulo, a gente talvez tenha um pouco mais de acesso. Mas no Nordeste, as pessoas realmente não teriam R$ 300, R$ 200 para comprar um Kindle ou até mesmo comprar um livro, no caso. Eles vivem muito de doação de livros, de livros impressos. Então, quais são as estratégias para entrar nesse mercado? A gente dependeria, por exemplo, só de um desenvolvimento socioeconômico mesmo? Existem alguns projetos bem interessantes de bibliotecas, porque o Brasil tem um outro problema, que é o seguinte, nem todo município brasileiro tem uma livraria. Nem todo município brasileiro tem uma biblioteca. Existem projetos bem interessantes, que ainda estão, claro, num modelo piloto, nem todos eles estão no Brasil todo, mas de bibliotecas digitais que permitem, ou financiadas pelo governo municipal, ou financiadas por alguma escola, ou governos estaduais, que permitem que o aluno vá lá e tenha acesso a livros e possa fazer essa leitura em determinados lugares, como faria numa biblioteca física, mas a implantação de uma biblioteca digital é muito mais barata e muito mais rápida, e permite que a criança ou aluno tenha acesso a uma quantidade de livros muito maior do que uma biblioteca física. As editoras de livros, elas têm também algum projeto para passar esses livros para essas pessoas de baixa renda, ou de até mesmo ensinar elas a mexerem nos leitores digitais ou em algum tablet? Por exemplo, a gente tem uma parceria com um desses projetos de biblioteca digital, que eles instalaram, por exemplo, em Ribeirão Preto e no Rio de Janeiro, agora não me lembro exatamente se é Rocinha ou Vidigal, mas eles instalaram bibliotecas sociais, que foram bancadas pelo governo municipal, instalaram, treinaram agentes da comunidade a levar essas crianças para lá e aprender a usar. Então, existem, sim, iniciativas desse tipo. Claro, não atendem a toda demanda que o Brasil precisaria atender, mas já começam a ser um passo para começar a ajudar a resolver essa situação. E apesar, a gente teve um dado do Sindicato dos Editores, que cresceu cerca de 200% a 250% o mercado de livros editoriais. Porém, isso ainda não reflete no faturamento das editoras digitais, por exemplo. Quando os livros cresceram e ganharam cerca de 3 milhões até agora, em 2015, os livros digitais não venderam ainda nem, não faturaram nem um milhão. Então, como que você enxerga isso? Qual o motivo dos livros impressos ainda estarem vendendo muito mais que os livros digitais? Eu acho que é uma série de motivos. Primeiro, existe um mercado muito consolidado do livro físico, então ainda existe um processo de apresentar para o consumidor final o e-book, porque os dados oficiais dizem que, em relação ao faturamento total do mercado editorial brasileiro, 3% são os livros digitais. Em mercados um pouco mais consolidados, como os Estados Unidos, por exemplo, esse número já chega a 25%, 30%. Então, existe essa questão de um mercado muito consolidado, existe a questão de que a maioria das editoras que vêm do mundo físico não dão uma prioridade interessante para o livro digital, então ele tem pouco mercado dentro da própria editora. Como é um mercado que ainda tem pouco faturamento, muitas editoras não conseguem montar equipes, por exemplo, só para cuidar de livros físicos, porque, teoricamente, o investimento em cima de uma equipe dessa não justificaria o retorno que ainda se tem. Então, por exemplo, movimentos como o que a gente está fazendo, de ser uma editora 100% digital, muito pouca gente faz ainda. E a gente sabe que é um processo que vai acontecendo em uma velocidade cada vez mais rápida. Existe uma pesquisa, inclusive, que diz que, em 2018, os livros digitais superariam a venda dos livros físicos no Brasil. Se você pensar, isso são três anos, é um movimento rápido, a gente não sabe se isso vai acontecer nessa velocidade. Mas eu acho que são principalmente esses fatores, de você ter um mercado físico muito consolidado e de você ter as próprias editoras não tratando o e-book com o carinho que ele mereceria ser tratado por todas essas vantagens que ele tem. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o André Palme para continuar a nossa conversa sobre o mercado editorial. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta com o Cheque Mate. Hoje estamos falando sobre o mercado editorial e contamos com a presença de André Palme, o gestor executivo de uma das maiores editoras digitais do Brasil, o Fiel Carteiro. No primeiro bloco a gente já percebeu que os leitores universitários preferem os livros em peças ao digitais. Agora vamos continuar nossa conversa com o André, que está contando um pouco mais sobre os livros digitais e sobre esse mercado no Brasil. André, recentemente a gente viu um boom no mercado editorial com a venda de livros para colorir. A gente entra nas livrarias e está todo mundo comprando um livro e comprando também o lápis de cor para fazer a dita arte do livro. Como que essa tecnologia é possível nos livros digitais? Tem como? Tem como, a gente tem alguns livros infantis que tem essa funcionalidade de pintar, é uma coisa que dá para você fazer bem legal, mas essa questão do livro de colorir, o mercado inteiro ainda acha que é uma tendência. Os números que a gente tem das últimas semanas já teve uma queda significativa na venda desses livros, então tudo indica que é uma onda que vai passar, mas que quem apostou nisso de uma maneira certeira ganhou dinheiro, vendeu bastante livro. A principal fábrica de lápis de cor no Brasil teve que contratar um turno extra que ela não esperava, que isso saiu na mídia de uma maneira geral. Mas é assim, o livro digital permite esse tipo de tecnologia. Por exemplo, nos nossos livros infantis a gente tem quebra-cabeça, tem animações que você pode mexer um determinado personagem de lugar, você consegue pintar, apagar, pintar de novo com cores diferentes. A gente ainda não tem nada nesse estilo. No Brasil não, que a gente tenha conhecimento não. A gente até cogitou a possibilidade de fazer uma coisa dessa, mas justamente por essa questão de teoricamente ser uma coisa que vai e passa, a gente resolveu não apostar nesse segmento. Nesse quesito de colorir ou pintar no livro digital, a gente também tem a questão dos autógrafos. Você fazer um lançamento de um livro, tem até fila nas livrarias para a gente conseguir pegar um autógrafo com o autor. No livro digital tem alguma... Existem eventos que foram feitos com autógrafos, com uma tecnologia que o autor podia autografar, inclusive, no próprio tablet, com uma espécie de uma caneta. Mas a gente, por exemplo, tem apostado em eventos que não têm autógrafo. Porque a gente entende que o mais importante do que simplesmente o autógrafo, que é uma coisa tradicional, na nossa opinião, no sentido negativo, todo lançamento de livro você já sabe que vai ter uma mesa, o autor sentado, vinho, canapé, um banner e autógrafo. A gente tem procurado fugir um pouco disso e levado para o leitor a experiência de encontrar com o autor. Então, a gente, por exemplo, esse é um caso que também foi pouco feito no Brasil, a gente fez um lançamento de livro, em parceria com uma emissora de TV, que a gente levou o chefe do programa para fazer um bate-papo sobre gastronomia e sobre o mundo digital e sobre redes sociais, que ele não autógrafou o livro. A gente fez uma edição exclusiva para esse evento, o livro foi lançado. As pessoas podiam comprar o livro naquele momento, mas mais importante do que o autógrafo era a experiência de estar ali debatendo aquele tema, de ter o autor próximo, que é uma coisa que o digital ajuda um pouco, não é uma característica exclusiva do digital, mas o digital ajuda um pouco de você, por exemplo, fazer essa conexão do livro com a rede social e, de repente, você busca o autor na rede social, então você tem um contato um pouco mais próximo com o autor. Então, a gente aposta muito mais na experiência, por exemplo, num evento como esse que você citou, um evento de lançamento, na experiência de ter o autor e o tema do livro do que simplesmente no autógrafo. Apesar de os leitores especializados em livros digitais, como o Kindle, o Kobo e o Leve, eles terem uma iluminação diferenciada, os tablets e os celulares ainda não têm. Qual é a sua visão relacionada aos problemas de sono que um dispositivo móvel pode causar às pessoas? Eu acho que isso é muito pequeno. Como você falou, os dispositivos que a gente conhece como e-readers, que não são tablets, que são dispositivos só para leitura de livro digital, eles, desde o começo, e o Kindle foi o primeiro deles, eles têm uma tecnologia que eles chamam de tinta digital, que te permite ter, na leitura do livro digital, uma experiência praticamente igual a que você teria lendo um livro físico. Ou seja, você não tem esse impacto da luminosidade que você tem, por exemplo, num tablet. Apesar dos tablets terem funções que eles chamam de modo noturno, que você diminui um pouco essa luminosidade e controla um pouco isso. Mas eu acho que se a gente levar isso, o livro digital não seria o culpado disso, porque nem todo mundo que está com o dispositivo à noite está lendo o livro digital. Pode estar lendo uma notícia, pode estar entrando num aplicativo de bate-papo, pode estar lendo uma rede social. Então eu acho que, eu não diria que nem o livro digital, nem o dispositivo é o vilão de uma questão como essa. De acordo com os dados de uma pesquisa de Harvard, na universidade nos Estados Unidos, problemas cardíacos e de obesidade também podem estar relacionados ao uso constante de dispositivos móveis. Como que isso se aplica no mercado editorial? Tem esse tipo de pesquisa, algum tipo de cuidado? Que eu tenha conhecimento, não. Mas eu acho que isso até é anterior ao mercado digital. Existem discussões muito sérias sobre isso, a respeito de videogame, a respeito da própria televisão, do quanto as crianças se tornaram mais sedentárias e pararam de fazer exercícios físicos ou coisas desse tipo por conta de ficar assistindo uma televisão ou jogando videogame. Então, não acho que é uma questão que o mercado editorial foca como um princípio, até porque a leitura do livro físico também é um ato sedentário. Então, não é porque o livro digital chegou que a criança parou de se movimentar ou teria algum problema de saúde desse tipo. Então, acho que não é, nesse momento, um foco do mercado editorial. A questão de sustentabilidade também é bem comentada quando a gente fala de livros digitais, né? Tanto porque não tem o papel de impressão, o que acaba economizando o corte de árvores, o desmatamento diminui. Mas, em contrapartida, a produção de um Kindle ou de um tablet, ela pode causar mais danos ao meio ambiente do que o próprio corte da árvore, né? Segundo uma pesquisa que a gente tem da Fundação Amigos da Terra, da França, eles constataram que para produzir um dispositivo, além de todos os compostos em petróleo, também podem ter trabalho escravo envolvidos, ou até mesmo depois o descarte desses dispositivos em países muito pobres. Então, quais são as iniciativas que os dispositivos móveis têm com esse tipo de assunto? Olha, a gente sabe que, principalmente em mercados como o mercado americano, a obsolescência de um aparelho desse tipo é muito rápida. Tanto é que, por exemplo, no caso dos smartphones, a cada três, quatro, cinco meses são lançados novos modelos e as pessoas simplesmente abandonam o que elas estavam usando. Em países um pouco mais desenvolvidos, a gente, teoricamente, tem um descarte desse aparelho de uma maneira mais sustentável, vamos dizer assim. Mas, em contrapartida, o livro digital, sim, traz um benefício de sustentabilidade, primeiro, por essa questão do papel. Segundo, quando você está falando, por exemplo, em um país como o Brasil, a distribuição desse livro a longas distâncias, aí você pode entrar em uma questão de poluição, de mais emissão de CO2, de mais uso de combustível, que, teoricamente, influencia na produção do petróleo. Então, existem pesos e medidas diferentes para os dois tipos de produção, é claro. A gente tem que levar isso em consideração, mas, numa visão de leigo, aí eu não sou especialista no assunto, eu diria que a conta final do livro digital é menos poluente do que a conta final de um outro tipo de dispositivo. Mudando agora um pouco de assunto, a gente tem no mundo bibliotecas muito grandes, algumas até centenárias, como, por exemplo, a Biblioteca de Coimbra, em Portugal, que contém até manuscritos muito antigos da era medieval. O livro digital, ele tem alguma iniciativa para digitalizar livros mais antigos, sejam eles centenários ou de outros países, ou até mesmo os brasileiros? Existem algumas iniciativas no Brasil, principalmente da Biblioteca Nacional, que é onde existe o maior acervo de manuscritos e de livros antigos brasileiros, de digitalizar esse conteúdo. Mas, aí, não tanto para disponibilizar ele como um livro digital, mas mais para preservar a memória daquele conteúdo. Harvard é uma universidade que investiu bastante nisso, eles têm uma biblioteca muito grande, que tem todo o conteúdo da universidade. Então, existem, sim, iniciativas. E, no Brasil, a iniciativa que a gente tem mais sólida, vamos dizer assim, é a iniciativa da Biblioteca Nacional. Como a gente comentou até no começo do programa, o fator emocional é muito importante quando alguém precisa comprar um livro ou passar para o livro digital. Quais são as estratégias para pegar esse leitor que tem, assim, um prazer incrível em comprar um livro e que é, assim, tem uma opinião muito forte de que não vai comprar um Kindle ou qualquer outro dispositivo? O nosso principal argumento é que as boas histórias vão continuar existindo. E, se você tem, de repente, à sua disposição uma maneira mais rápida, mais fácil, mais barata de ler aquele mesmo conteúdo, por que não, pelo menos, tentar uma tecnologia desse tipo? Então, isso foi uma grande discussão que existiu no começo do livro digital, que muitas editoras se apegaram ao que a gente chama de suporte de leitura, que é justamente o papel. As editoras não vendem papel, as editoras vendem histórias, vendem conteúdo. E os conteúdos vão continuar existindo. Se isso vai ser através de um áudio, se vai ser num livro digital, se vai continuar sendo no papel, mais importante do que o suporte onde a pessoa vai ler isso é o conteúdo que ela vai ler. Então, se uma pessoa é apaixonada, por exemplo, por Harry Potter, ela pode ler o Harry Potter no papel, mas ela também pode ler o Harry Potter no livro digital e continua sendo o Harry Potter. Então, a gente defende muito essa questão de que o mais importante do que onde você vai ler é o conteúdo que você está lendo. A editora que você trabalha, ela é 100% digital. Só que hoje no mercado, a gente vê um caminho meio que inverso das outras editoras e das outras livrarias, que elas estão querendo manter o livro impresso. Como que você entra nesse mercado? Qual é a estratégia? Quais são os planos no mercado que está constantemente pregando ainda que os livros impressos têm que ser os mais vendidos? A nossa estratégia é, principalmente, mostrar para as pessoas as vantagens que o livro digital tem, que são muitos, a gente já falou, desde questões de sustentabilidade, que talvez sejam as questões menos românticas do livro digital. Mas a gente tem as questões de você levar a sua biblioteca inteira na palma da sua mão, de você, em qualquer lugar do mundo, comprar um livro sem precisar esperar ele chegar, de você fazer uma marcação no livro e conseguir achar isso rapidamente, de você poder, de repente, comprar um livro que daqui a uma semana recebe um capítulo novo, sem pagar nada mais por isso. Então, a gente sabe que o mercado editorial físico é muito consolidado. Livrarias existem, grandes livrarias brasileiras que estão fazendo movimentos muito interessantes no livro digital. Então, a gente acha que é uma convivência harmônica, que todo mundo tem seu lugar. A gente não está aqui para dizer que o livro físico é ruim porque o digital é bom. Não, os dois são interessantes, têm suas vantagens, têm suas desvantagens. Então, a nossa principal estratégia é mostrar para as pessoas que o livro digital pode, sim, ser uma opção de leitura. E agora, André, para você, assim, como um dono da editora digital que trabalha com isso, que tem isso no dia a dia, qual você prefere? Você ainda lê livros? Você ainda lê os impressos? Eu gosto dos dois. Eu leio bastante digital, mas tem livros específicos que eu gosto de ir na livraria, comprar e ler no físico. Depende, então, do formato, da ocasião? Eu acho que depende da ocasião. Eu não tenho uma regra específica, mas eu gosto dos dois. Obrigado, André. Obrigado. Esse foi mais um Checkmate. Falamos sobre o mercado editorial com o André Palme, o gestor da editora 100% Digital Fiel Carteiro. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri